Olha comigo aqui, um homem acusado de estupro em São Paulo foi preso aqui em Sergipe, bem feito. Aqui tem polícia. Pois bem, os policiais do Getan e do 3º Batalhão da Polícia Militar chegaram a ter Jorge Fontoura Júnior. Veja a cara dele agora, veja a cara do Jorge. Hoje, através de informações da Agência de Inteligência da PM de São Paulo, que atuou de forma integrada com a polícia do nosso Estado. Ele estava morando em Itabaiana e responde ao processo de estupro de vulnerável. Jorge Fontoura Júnior foi encaminhado à Delegacia Regional da cidade de Itabaiana.